Música Manifestação na BR-324 no bairro do Aviário, entrada da Clabin. Moradores estão reivindicando melhorias no bairro. Vários moradores com faixas e cartazes tocaram fogo aqui na BR-324 em vários pneus. Aqui chegaram viaturas da Polícia Rodoviária Federal e também a Rondesp, mas eles não querem deixar o local e reivindicando a chegada de prepostos da Prefeitura de Feira de Santana. O engarrafamento é grande no sentido Feira Salvador, muitos veículos parados aqui na pista neste exato momento. Queremos solução! Queremos solução! Legenda Adriana Zanotto